E aí pessoal, iniciando mais um vídeo aqui da Feira das Bezerras Leiteiras de Capoeiras, Pernambuco, hoje é dia 18 de outubro de 2024 e ainda assim, conta gato barato aqui na feira, viu? 4 garrotazinhas, 4 bezerras por 5 mil contas aqui, ó e aqui, a 1.300 contas, aquela pedida olha só que gado ajeitado aí, ó aí você que não tem pressa ali, compra uma bezerradazinha dessa bota lá no coxinho, você faz um gado barato uma vacada barata e com qualidade, viu? olha aí, pra vocês verem aí, ó só o ouro, ainda tem gado barato na feira ainda, viu? e aqui pessoal, é dá mais um currado aqui de gado aqui, ó tem umas noviazinhas aqui tem umas bezerras olha gado com preço aí, ó olha, você sabendo escolher aí só o ouro, viu? olha aí, ó olha a qualidade dessa bezerrada, turma, boa, é girolando aí, ó olha só o ouro, viu? quem quer boa, tem boa a feira de capoeira é topada de boa olha boa de ubre só o ouro, viu? olha aqui, ó aqui é mais um gado de mais uma pardazinha bezerrada topada de boa, é olha aqui, ó sem exigência aqui, ó fiz errada, boa olha, só a qualidade dessas duas aquela essa daqui, gente tem outras, né? mas acaba querendo escolher, sendo mais exigente top, top um gadão com muita raça vamos perguntar aqui o preço da ele, né pessoal? vamos perguntar aqui quanto é que ele está ele está pedindo nesse gado aqui, a partir de quanto é? oi olha aqui no quadro de vocês, é a partir de quanto? a partir de quanto, está aqui? a partir de 800 aí, até 200 até 200, já tem as noviazinha por ali tem um gadinho que já está em ponto de cobertura, né? aqui nós só não vende se o camarada não tiver com vontade de comprar agora tendo com vontade de comprar, quem vende é nós não sai sem comprar não, né? não sai não só se tiver sem vontade agora se tiver com vontade, é nó mesmo desse jeitinho, você acaba sendo desenrolado quer deixar o contato, só na feira? tá aí, 879-9192-7884 nosso amigo Rafael só liga se você tiver interesse, pessoal caso ele tenha vendido esse gado, dá para arrumar outro, né? tá, mas quem manda aí o que, né? se ele quiser raçado, quiser branco, quiser turino quiser graúdo, pequeno, do jeito que quiser, nós desenrola um gadinho para botar no curral, para juntar a vacaria, né? para botar na vacaria, quiser um gado de gorda, um gado de surta é para tudo um bezerrada para tirar bezerro desse jeito, aí brigadão, meu amigo Deus abençoe vocês, aquele abraço só liga se você tiver interesse, o pessoal e o gado aqui, vocês estão vendo aqui, ó a qualidade da bezerrada, ó só o ouro, viu? Deus abençoe vocês, gente, tudo de bom olha, duas princesinhas aí, ó e aqui, pessoal, mais outro curral de gado, viu? desse modelo aqui, ó bezerrada boa só querendo a comidazinha olha, aqui é a partir de quanto, aqui? tem a partir de... de mil a partir de mil até quanto, mais ou menos? até... olha vou dar uma mexida no gado aqui para ver, gente deixa a vontade olha, a gente está aqui, ó o gado de Girolanda aqui, ó só o ouro, olha olha a qualidade dessas bezerras aí, ó gado enlavrado, arrumado todo olha galba chegando na feira, pessoal você chega dentro do curral desse daqui você vai mexer no gado para você ver a bezerrada boa aí, ó está vendo aí, ó aí você faz um gado parado olha aqui, ó para a região que é um gado de mais Girolanda top, top de verdade feira de gado da caixinha de surpresa, viu? tudo bom, senhores? primeiro está desse jeitinho, está aí, ó e esse daqui, ó já é um gado de ponta que eu estou mais cria aqui, ó se ela não estiver de cria, viu? essa daqui de pontinha olha o boi, bava eita, quase que pegou o rapaz ali, ó oi, tu quer deixar o contato só na feira mesmo? só na feira mesmo pronto na abertura, ó, pessoal geralmente sempre estou na feira aqui, ó eu acabo querendo um gadinho pode ir procurar aqui que a gente vai no curral dos meninos aí desconhecidos aqui a gente vai e escolhe 98, 11, 14, 42 82, 87, é? isso só lê que se você tiver interesse, pessoal aí aí a gente se ele não tiver esse gado ele tem outros ó, pessoal, aqui, ó gado grande 3.500 contos olha aqui, pessoal pra vocês verem aí, ó a 3.500 um gado aí, pessoal elas estão entraram no silo, né? um gado listado aí, um gado coberto já, né? o boi fez a cobertura desse gado viu? e aqui, pessoal mais outro curral de gado aqui, ó esse gadinho aqui o gado comprado certo? aí o dono não está aqui aí não tem como eu passar o preço pra vocês certo? mas é um gado show de verdade, ó qualidade do gado ô, bezerrada boa de verdade olha aqui, ó aí, pessoal não tem como eu passar o preço desse gado pra vocês, não mas o homem é exigente o rapaz desse gado aqui ele só gosta de um gado em bom ó olha gostei dessa bezerra, ó bezerra boa holandesana show pardo uma garrotazinha pouco tempo toma cria ó, pessoal aqui eu não compro as bezerras aqui olha quanto um gado desse 3.200 3.200 aparelhinha você é duas, três mas tem que ser com qualidade assim, né? tem que ser boa, né? pra não dar toda a cabeça pra vender é desse jeito quem comprar fica satisfeito, né? é eita, pessoal tô em outro curral de gado aqui, viu? olha tem uma bezerrada pequena agora com qualidade turma ô, bezerrada de luxo olha 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 ea que garroteira show de verdade a bezerra aqui é pouca agora aqui tem a qualidade olha você que conhece do gado de leite você sabe que uma bezerrada dessa não tem erro não bezerrada muito boa muito corrigida olha só o ouro olha eu ainda vou copar com o fã e derramar uma bezerradazinha dessa daqui pai eu sei que aqui não tem erro não turma olha 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 o calcador que é exigente olha a perna que tá aqui eu quero mostrar primeiro o gado pra depois nós perguntar o preço olha a partir de quanto aqui as pequenas é a 1400 a 1400 e as duas maiores ali 4 e 200 aquelas duas maiores nesse modelo aqui viu turma olha nesse pré aqui eu tô mostrando o gado pessoal aqui pra depois eu falar o preço porque aí você vê aí como é que é o negócio agora o gadinho comendo tudo olha bezerrada boa você quer deixar o contato só na feira só na feira só na feira né muito obrigado viu olha só a correção desse gado gente olha Deus abençoe vocês aquele abraço olha pessoal aqui ó bezerra de luxo só que o dono não tá aqui não a gente tem como eu passar o preço pra vocês não eu tô mostrando eu tô vendo que tem qualidade a feira está recheada de bezerra boa essa aqui tem os peitinhos pretos olha boa boa extra diferenciada olha a outra e aqui pessoal a bezerrada de luxo aqui ó viu pra tudo tem o seu canto o certo pessoal de gacete aqui ó aqui pra nossa região pessoal gosta de mais um gado três oitavas de holandês um girolande só pouco sangue de girolande só pra dar aquela rusticidade tem a região também que só funciona se for um gado girolande só funciona se for um gado desse modelo aqui ó a mil e duzentos conta aqui ó loto completo até lá a outra